Boa noite meus amores e minhas amorinhas, olha só onde que eu estou Havan, pessoal hoje estou aqui na Havan de Paraupebas, em Pará Estou muito quente dentro da gabine, aqui na minha casinha, botei aqui na frente Está muito calor aqui, olha o que eu tenho para mostrar para vocês Olha lá atrás de mim, é isso mesmo gente, um parque de diversão E eu estou pensando em dar um pulinho lá, mas vamos ver o que eu vou inventar lá Deixa eu só ver se eu cheguei aqui, dá uma ajeitada nos cabelos aqui que está muito Pode ir cá, ai gente do céu, cabelo Ai pessoal, eu vou lá, vou lá olhar, vou lá ver, olha lá, olha a lindeza lá Meu celular está com essa mancha branca, por causa da... Ai meu caramba, vou inventar de descer aqui na frente da loja, olha a loja que linda a noite Olha lá, olha lá a delizura a bala, se eu não cair aqui, olha, não vai dar nada Desce, lá vem uma bicicleta O gordinho passou, aspando por mim ali Então gente, eu estou indo aqui no parque, só porque eu não vou meter a cara no mundo inteiro, porque eu não sou louca Mas eu tenho que dar um passeio aqui, mostrar para vocês aqui como é que é Olha lá a lindeza lá atrás, olha Olha a lindeza Vamos lá, dá um passeio Pessoal, hoje estava 37 graus Aí eu fui ali, tem um chuveirinho ali fora, ali, os motoristas, água geladinha Tomei um banhinho ali E agora, ah, daí fui ali, agora fiz um lanchinho ali, porque hoje eu não almocei, gente Aí agora fui ali na lanchonete da Havan, ali, tinha a quioca E também um suquinho de caju Aí ficou bacana Ai, estou com vontade de ir na roda gigante, gente, mas que medo Olha, aqui é a montanha-russa Olha aí Montanha-russa aqui Aqui, já tem gente ali, ó Na fila para ir na montanha-russa Olha aqui, pessoal, o escane aqui, ó Olha o escane azul aí, ó 113, 360 Tem azul, amarelo, verde, laranja e vermelho Ah, ali está a roda gigante, eu acho que eu vou na roda gigante, pessoal Se tiver mais um ovo que vai lá, eu também vou Eles acham muito difícil as pessoas querem Geralmente vão no... Geralmente vão nos outros brinquedos Olha só, acho que eu vou na roda gigante Eu vou virar aqui para vocês dar uma olhadinha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem ninguém nos brinquedos, senão eu ia... Pessoal, lá atrás tem a casa do terror, ó. Tá vendo lá, ó? Mas eu não vou lá, não sou louca. Tô esperando as gurias criar coragem ali pra ir, mas... Eu não sei se eu tenho coragem de... Isso aqui deve ser tenebroso. Ai, foro, foro. Inventaram de... Vamos olhar como é que é isso aqui. Olha aí, já tô atrás de mim. Tão linda, linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu tô pensando de ir sozinha na roda chiquinha, mas pensa no medo que eu tenho. Acho que eu vou acabar indo indo pra você mesmo. Ou em nenhum, né? Não tem ninguém pra ir comigo nesse brinquedo ali. É, pessoal, eu ia na roda gigante, mas eu não tenho companhia, eu estou solita, portanto, eu vou embora. Ah, se eu soubesse que eu ia pegar aquela sapa rosa ali... Eu acho que eu não vou pegar essa sapa rosa. Eu também não vou na roda gigante, não, o carro de choque ali. Não, mas eu vim no parque, não ir num brinquedo ali. Pessoal, eu vou ver onde eu compro o ingresso pra ir na roda gigante. Pelo menos na roda gigante eu vou. Gente do céu, a roda gigante ainda, por a sorte minha, tá interditada. Ah, eu tô passada, chocada. É o único brinquedo que eu ia. Agora não me resta mais nada, não sei ir embora. Agora eu vou embora, porque eu ia na roda gigante, mas pra minha sorte tá interditada. Aí eu não gosto desses outros brinquedinhos aí, porque eu acho muito violento. Olha, as pessoas saem toda torta dali do brinquedo. Nossa! Eu poderia ir nesse caminhãozinho aqui, mas ia ser muito caralho. Ai, só me resta ir pra casa, pra casa dormir. Cachorro desesperado, correndo atrás de caminho. Vou ficar aqui só pra vencer, você não tá correndo. Que gostoso, né? Se tivesse a Inês, ou a Japa, ou a Cleusa, ou a Jana, ou o Loves aqui, pra ir comigo nesse brinquedo, mas... É, gente, eu vou falar pra vocês. Eu sou medrosa pra essas coisas. Até iria na roda gigante, no carrossel, assim, até me animava de ir no carrossel, na roda gigante. Mas naqueles outros lá, que dá meia volta, assim... Nesse montanha-russa aqui, ó. Eu tenho medo também. Vou só esperar... Ah, lá vem o carro, lá vem o carrinho. Pra ver se o cachorro vai correr. Pera aí que eu vou virar aqui. Olha ali, pessoal. Olha ali, pessoal. O cachorro fica desesperado quando ele vê os carrinhos virem. Gente, eu vim pra brincar no parque, mas... Sozinha não tem graça. Eu não vou ali. Aí eu não conheço ninguém. Aí eu queria ir, mas... Vem o brinquedo que eu ia. Quebrou? Aham. Sei. Aí só me resta... Partir em casa, caminha, dormir... Porque amanhã é outro dia, né? O Paralpeba é o que liga. O palco do momento é o Paralpebas, aqui no Pará. Descarreguei hoje ali... Na van. Na verdade, eu descarreguei aqui, já era... De tarde, já era quase... Olha, eu acho que eu comecei a descarregar, já era umas 6 horas por aí. E agora eu vou ter que subir aqui e ficar lá a montanha. Ah não, acho que eu vou ir lá pela frente da loja que é melhor. Aí eu resolvi dar um passeio ali no parque. Vou subir por aqui, ó. Mais firminho lá. A grama tá meio molhada, pode cair, né? Ai, pessoal, cheguei aqui na minha casinha. Vou ficar olhando o parque pela janela, né? Porque é o que me resta. Então é isso, pessoal. Encerrar o meu vídeo aqui do passeio no parque. Não brinquei em nada. E só pra mostrar mesmo pra vocês... É... Como é que foi ali. Divertido, né? Quando a gente é criança, quando a gente é jovem. A gente é corajoso, tem coragem em tudo quanto é brinquedo. Depois que pegam uns 40 por aí, já fica meio medroso. Na verdade, eu nunca gostei muito de coisas radicais, assim. É... Montanha-russa, aquele negócio que gira, assim, que fica de cabeça pra baixo. Aquele outro que faz uns giros ali, que a minha cabeça ficou zonza só de olhar. Aí eu fiquei com vergonha, gente, de ir no... No carrossel. Se tivesse mais um pra ir comigo, né? Mas hoje aqui na van, aqui, só tá eu mesmo. E Deus... Aí deixamos pra uma próxima, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do meu passeio no parque. Agora eu vou lá lavar meu pé, porque ali tava... Choveu muito aqui hoje, meu pé ficou cheio de areia, de lama. Vou lá lavar meu pezinho. Vê se eu acho uma torneira, né, primeiro. E vou dormir, né? Não tenho o que fazer. Um grande beijo a todos vocês. Olha aí a bela zoca, ó. Ai meu Deus, como é bonita você, eu amo. Amo você. Vou lá lavar meus pés. E vou... Ai, olha aqui. Vamos ver se tem água aqui. Gente, tem. Planeira. Planeira. Vou lavar meu pé aqui. Tava os pés de estudo aqui, ó. Meu Deus. Parece que tinham fechado a água, mas não. Vou mostrar aí pra vocês. Não deu pra mostrar. Mas tá bom. Fechou. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa minha aventura de hoje. Agora eu vou puxar a minha casinha um pouquinho mais pra frente. Vou puxar um pouquinho mais pra frente pra ficar bem na visão lá. Porque... Deixa eu contar uma coisa rápida pra vocês. Gente, eu dormi... Eu... Na semana passada, retrasada, eu acho. Eu fui pra... Eu fui pra... Pato Branco, no Paraná. E eu passei um pouco mal, gente. Eu passei mal... Porque... Eu... Tive febre de sexta pra sábado. E eu... Sábado viajei assim mesmo, né. Não tinha o que fazer. Eu tive que ir. E aí... Eu passei um pouco mal. E aí eu fui indo, fui indo. Parei em Campo Alegre. Aí tá tendo sombra aqui da câmera. Parei em Campo Alegre pra dormir... Um pouquinho. Acho que eu parei. Era umas quatro horas da tarde. Acordei... Mais cinco e meia. Daí... Saí dali de Campo Alegre e consegui chegar em Matra, gente. Liguei pro rastreamento. Chorando que eu não tava me sentindo bem. Se eu tinha permissão pra parar mais cedo. Aí eu parei em Matra num posto. Pessoal, eu tomei um paracetamol. Tomei um remédio pro estômago e dormi. Acordei duas e meia da manhã com alguém batendo na porta. Nesse lado aqui. No lado do carona. Batendo bem devagarinho. Fiquei com medo. Gente do céu. Por quê? Não é a primeira vez que isso acontece. Porém, já tentaram abrir a porta. Já tentaram... Ficaram forçando assim a porta, sabe? Ali em São José do Rio Preto. No posto... E agora aconteceu isso lá em Matra. Gente do céu. Eu passei tanto medo. Mas aí eu peguei e liguei os alertas do caminhão ali. E aí a pessoa vazou. Mas eu vou falar pra vocês. Não dá pra gente bobear, né? Então eu vou puxar o meu caminhão aqui, ó. Bem em cima da luz. Bem na boca aqui da rua. Pra uma segurança a mais, né gente? Então eu vou me despedindo aqui de vocês. Desejando aí uma boa noite. E eu espero que vocês tenham gostado desse passeio. É... É... Só um passeio mesmo no parque. Deixem comentário. Deixem um like pra mim. Deixem... Se inscrevam no canal. E ativem o sininho ali pra ficar por dentro de tudo. E... Me sigam também no Instagram, gente. Um grande beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo.